A parede fumaçada anda por dentro do ranchão Caralho de bicho mateiro no laço do fogão A taiva topo de brasa, lá na treme um panelão O tempero da comida cheira em todo casarão O caoclista contente, lá no fundo do setão A chupanda é de lavote, armação feita de pau É o castelo do caipira, morada do caviar O bicho mateiro desce na capoeira fechada Campeão voa de fasto preparando a emboscada Monça fugir na montanha, o boneco a merenada Tem cabivara criando lá no meio da porcada Caralho de abrigo e tudo Nós aqui não temos nada A chupanda é de lavote, armação feita de pau É o castelo do caipira, morada do caviar A vaca vem no cabelo, o caviar o nanamira É no maquina, o aporte e a caça deita em caipira Adoram uma caçada, mas não dispensam catia Ele só anda descalço, marca a calça como iria Ser doutor é muito fácil O difícil é sem caipira Amor